A repescagem hoje da dança dos famosos funciona da seguinte maneira. Ana Maria, Thaís, o Carlinhos, a Ana Botafogo e o Zebrinha assistiram as seis performances e cada um deles vai dar dois votos. A e B devem voltar à competição. A plateia também vota e os dois mais votados também recebem o voto. Ao final das seis duplas, as duas duplas mais votadas retornam semana que vem à próxima etapa da dança dos famosos. A e B devem voltar à competição. A e B devem voltar à competição. Tchau, tchau, tchau Estamos rompendo a discoteca A fiesta não para apenas começar Se cansa Se cansa Macheri La, 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 la I am music, I am blues Boy, boy Son un bombom, son un bombom Son un bombom, bom, bom Muevese bomb, muevese bomb Muevese bomb, bom, bom Son un bombom, son un bombom Son un bombom, bom, bom Muevese bomb, muevese bomb Muevese bomb, bom, bom Pécalo del techo rompe la casa Vibra con cirugía sin grasa Mueves lo que siempre gota con la de las botellas La ruina detectó la mamá Más corta, baila tu cuerpo, alegría, macarena Hace mi parón, tinta culota, te rompe la vena Yo no te voy a coger pena, lo tengo como una pena Te voy a comer, desayuno y desayuno La turbina No discrimina No se pierde mi pared, ya me pescina Se acicaba en papá de esquina Luce tan bien que hasta la sombra de comida Asesina Me domina Abria el carro, motora y embusina Y era sustante de adrenalina Cuando te muanque toque la cocina Y era sustante de adrenalina Y era sustante de adrenalina Dame, macarena, cabra la gasolina Dame, macarena, cabra la gasolina Pra mim, hoje, realmente, a apresentação impecável, que eu não sei como está aqui na repescagem também, é o Vitão. Mais um voto para o Vitão, cinco votos para o Vitão. Pelo teu crescimento, cara, pelo teu crescimento, já foi dito aqui. Realmente, eu achava que você não passaria da terceira apresentação. E dali pra frente, meu irmão, você vem numa crescente que eu te convido a fazer parte da minha companhia, se você quiser. E seu segundo voto, Carlinhos? E o meu segundo voto, realmente, desde a primeira vez que essa pessoa pisou no palco, realmente, foi uma energia, uma explosão muito grande. E uma capacidade corporal de encarar a dança com muita dignidade, com muita entrega. Ana Furtado. Ana Furtado, mais um voto. Até agora, unanimidade dos jurados técnicos e jurados artísticos. Cinco votos para o Vitão, cinco votos para Ana Furtado. E vamos ouvir a opinião da plateia também, que eu quero saber. Representando você que está em casa, quais foram os dois mais votados pela plateia do Domingão? Representando você que está sentadinho nesse domingo à noite aí, antes de começar o Fantástico, dando a honra da sua companhia. Portanto, votos da plateia. Primeiro voto da plateia, para o Vitão, mais um voto, seis votos. E o segundo voto da plateia, para a Xande de Pilares e Lauren Brota. Aí sim, ó. E agora vocês, Vitão e Gabi, Ana Furtado e Leandro, vocês estão de volta à competição. De volta à dança dos famosos.